O corredor e a sala de aula foram especialmente decorados para receber a feira de curiosidades sobre os animais da Mata Atlântica e da Amazônia. O projeto desenvolvido com alunos do quinto ano do ensino fundamental da escola municipal Heitor Ditzel teve início em abril. Nós fizemos primeiro um trabalho coletivo de pesquisa, de busca de informações, assistiram vídeos, leram muito. E depois a gente chegou nisso que vocês estão vendo aqui agora, nos textos individuais. Então cada aluno ficou responsável por um animal, ou da Mata Atlântica ou da Amazônia, e fez a sua pesquisa mais voltada a esse animal, tentando retirar de um texto aquilo que era curioso, que chamaria a atenção dos colegas, das outras turmas, dos pais, e chegou nessa produção que vocês estão vendo aqui. Jacarés, bicho preguiça, cobras e macacos. Em cada animal uma surpresa diferente. O nome do macaco-aranha se encaixa perfeitamente com ele, por causa que quando ele se agarra nos cipós, nos galhos, ele se move rapidamente. Quando as pessoas delas vêm de longe, parece uma aranha correndo na sua teia. Pesquisei sobre a geraraca, quanto o veneno dela pode ser tirado e vai produzindo, né? E chega um médico e ele pode ser usado para fazer um remédio que controla a pressão. Quando alguma pessoa está com a pressão alta, ele ajuda a controlar, que é um remédio controlador. Ela está trabalhando sobre a sucuri, e o que eu achei mais interessante dela foi que ela não tem veneno. Eu sei que todas as cobras tinham veneno, né? E daí ela não tem. Além de utilizarem a leitura na busca pelas informações, a atividade envolveu também outras disciplinas. O projeto começou dentro da língua portuguesa, né? Então, com o intuito de produzir esses textos, né? Leitura para estudo e produzir esses textos mais voltados a um texto informativo. Porém, a gente fez aí uma parceria, digamos assim, com a professora de arte. Eles fizeram com materiais recicláveis, fizeram os seus animais. A professora da turma da tarde fez poesia com eles. Então, puderam tanto melhorar a leitura, a escrita e ter todo esse conhecimento referente ao meio ambiente.